Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra abrir a minha louca e praia Vou deixar aqui Oi amiguinhos, essa é a LOL, a Vitória acabou de abrir, né Vitória? Na verdade a gente já abriu ontem, né Vivi? E a gente vai mostrar pros amiguinhos todos os acessórios que veio com ela Ela veio em um vestidinho rosa, deixa a mamãe mostrar ela pros amiguinhos Ela tem o cabelo lilás, né Vivi? Com uma trancinha do lado Tem batonzinho e tem esse vestidinho fofinho, gente, rosinha, né Vicky? Agora vamos mostrar pros amiguinhos o que que veio com ela, Vi? Põe esse pente, essas botinhas, essa maleta, o espelho e o pano de ouvido e o arquinho Ai que lindos acessórios dela, né Vitória? É Vamos colocar ela pra ver as botinhas, como é que fica? Sim Deixa a gente ver como é que tá a botinha Olha que linda Ali é a casinha da LOL, gente A gente, é, a Vitória tem essa casinha aqui Gente Deixa eu tirar essas coisas aqui Olha que linda, gente, essa casinha que a gente deixa pra LOL, né Vitória? Depois a gente vai gravar um vídeo só dessa casinha pra vocês Na verdade já tem vídeo dessa casinha no canal Mas a gente vai fazer um outro com a LOL, né Vitória? Deixa eu ver como é que ela ficou O que que você vai colocar nela? O fone ou a tiara do unicórnio? Olha gente, que gracinha Que linda, né Vicky? Coloca o fone agora pra gente ver Olha gente, o fone pra ela ouvir música Que gracinha Gente, esse foi o vídeo da LOL, né Vitória? A Vitória mostrando a LOL dela Como que é o nome dela, Vivi? Não Não Mas o nome da bonequinha, como que você colocou? Ah, não pensou ainda Não pensou ainda? Não Gente, a gente vai decidir um nome pra ela, né Vitória? Aham E depois a gente vai gravar um vídeo dela na casinha ali Já com o nome dela, né Vitória? Uhum Tchau amiguinhos Deixa um like Se inscrevam no canal Tchau amiguinhos Tchau amiguinhos